De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista teria sofrido o acidente após derrapar em areia e brita no conhecido Morro da Igrejinha, Avenida João XXIII, em Teóflotone. A suspeita é que os materiais sejam de uma obra, de uma empreiteira da Copasa. De acordo com o BO, o caso foi registrado pela PM por volta das 7 horas e 40 minutos da manhã da última sexta-feira, dia 25 de março. A vítima de 19 anos estava descendo o conhecido Morro da Igrejinha, no final da Avenida João XXIII, a bordo de sua moto, quando teria derrapado na areia e restos de britas que estavam na via. A suspeita é que o material seja de uma obra da Copasa, que acontece naquele local. O motociclista foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para atendimentos médicos. Ele sofreu várias lesões pelo corpo. De acordo com a PM, a empresa responsável por essa obra trata-se de uma empreiteira da Copasa, oriunda de Belo Horizonte, capital mineira. As partes foram orientadas quanto às providências subsequentes. A vítima foi atendida e não corre risco de morte. A empresa, até o momento, ainda não se pronunciou a respeito. De Teóflotone, Elvis Passos, para a Rádio e TV Imigrantes.